O aluguel de temporada só funciona em uma temporada ou ele funciona o ano todo? Existe um motivo pelo qual aqui no blog a gente gosta de usar a expressão aluguel de curta duração em vez de usar a expressão aluguel de temporada. É justamente para tentar tirar esse mito que existe de que o aluguel de temporada é um aluguel de verão ou de inverno, dependendo da situação que atrai a mais pessoas para a sua cidade, para a sua região. A verdade é que o aluguel que a gente conhece como aluguel de temporada, ele pode funcionar o ano inteiro. Tudo depende de perfil. Então eu vou usar como exemplo o mercado onde eu tenho mais experiência, onde a gente conhece um pouco melhor, que é Florianópolis. Então assim, Florianópolis é uma cidade de turismo e é um turismo sazonal. Ele começa em dezembro e vai até março, praticamente. Então quando as pessoas aqui ouvem falar em aluguel de temporada, eles pensam em aluguel nessa época do ano. Mas a grande verdade é que os bairros, eles têm um fluxo de pessoas que passam por esses bairros em todas as estações do ano. Por exemplo, se eu pegar o centro de Florianópolis, ele atrai visitantes, atrai clientes em potencial para o seu imóvel nessa rede desse bairro o ano inteiro. Porque tem muita gente que vem fazer curso, tem muita gente que está de passagem para fazer um concurso público. Enfim, existem vários motivos pelos quais as pessoas vêm para Florianópolis o ano todo. Ou até alguém que está se mudando, por exemplo, a pessoa que está se mudando para Floripa, precisa de um lugar para ficar temporariamente. Então, tudo isso é um público que o centro atrai. Já o público da praia já é um público mais de turismo mesmo, de verão. Então esse público vai ser mais forte no verão. O que não quer dizer que durante o ano, reduzindo a minha taxa da diária, eu não posso atrair pessoas para esses locais também. Já citei um dos exemplos. Por exemplo, se tem alguém se mudando para aquele bairro, aquela pessoa precisa de um lugar para ficar naquele período. Alguém que está vindo procurar emprego na sua cidade, na sua região, essa pessoa precisa de um lugar para ficar. E muitas vezes um hotel fica muito caro. Principalmente se vier com a família. Ou alguém que vem visitar um familiar que mora na sua cidade, na sua região, essa pessoa precisa de um lugar para ficar. Então, a gente gosta de usar o termo aluguel de curta duração justamente por isso. Porque a gente vê que o termo aluguel de temporada, muitas vezes as pessoas pensarem em verão. E na realidade essa é uma modalidade de aluguel que pode acontecer o ano inteiro, constantemente. Ela está sempre movimentando toda a questão de perfil do seu bairro, da sua região, perfil do seu imóvel e valor de diária. Tá joia? Até a próxima dica.